Ela quer roupa da Armani Quer bolsa da Louis Vuitton É assim Não, esse é o ritmo Se liga, meu irmão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Para, 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 calma aí, Deivão Olha, se liga que eu falo pra tu Ela não quer beber mais vodka, só whisky com Red Bull Esse é o Felipe Menezes, caralho, só lança braba Hoje em dia eu vou no you Olha o recado que eu falo pra tu E aí, Timé Produções Ele está chegando Abre espaço, dá licença Menezes Menezes Isso é Deivão pra caralho, porra Oh, caralho Oh, caralho Oh, caralho